Fala pessoal, eu sou a Binha, eu sou o Gustavo, sejam todos aqui no nosso canal. Então galera, hoje a gente trouxe aqui pra vocês um lugar super conhecido aqui em São Paulo, no Brasil também, né? Mais um vídeo aí da saga dos visitantes dos lugares mais tradicionais aí de São Paulo e hoje eu acho que a gente tá literalmente no lugar mais tradicional aqui de São Paulo, né? Com certeza! Que é o Mercadão, o famoso Mercadão de São Paulo, que é quase aí meio que uma visita obrigatória pra todos os turistas aí do Brasil. É, ponto turístico de final de semana, feriado, isso daqui ó, fica lotado. A gente veio hoje numa segunda-feira, então tá mais tranquilo, mas mesmo assim ainda tá cheio, só que de final de semana, nossa, é muito mais. Muito mais! Então se tiver passando aqui pra São Paulo, tem que visitar aqui, conhecer. Faz parte da história, né gente? Eu acho que vale muito a pena, né? Só de você tá aqui, você já tá fazendo parte da história também, né? Aqui existe desde 1933, né? É muito tempo! Muito tempo! E uma das gastronomias aí mais conhecidas, é lógico que é o famoso lanche de mortadela serace daqui do Mercadão. Vou até mostrar pra vocês de pertinho. É muito a Mercadela, né? É, quando se fala em Mercadão, acho que uma das primeiras coisas que vem na cabeça é o profissional lanche de mortadela. É, não tem como você não associar o lanche de mortadela ao Mercadão de São Paulo. E hoje a gente não tá trazendo só o lanche, mas sim também o pastel de camarão, ó. Vocês podem ver, é muito camarão! É muita coisa! E é muito recheado mesmo! E é a nossa primeira vez aqui também, então a gente vai conhecer junto com vocês, né? Tudo que a gente tá fazendo aí de novidade, a gente tá querendo que vocês compartilhem conosco da experiência. Então estamos trazendo tudo pro canal e curtindo com vocês, experimentando juntinho aí. E aqui isso não é só, tipo, restaurantes que tem, né, estabelecimentos, tem variedade de muitas coisas. Tem! Carne, peixe, frutas, frutas do mar, doces. Coisa pra feijoada, né? Doces também, tem, nossa, muita variedade. É muito grande, tem um negócio enorme. É literalmente um roleto que você fazia aqui dentro, né? Na hora que a gente entrou assim, eu já até fico espantado, porque perto de lá de São José, que a gente é de São José, né? Nossa, aqui é mil vezes maior! Não tem nem comparação, chega da dó! É muito maior! E vamos ver aí, né, conhecer com vocês aí, eu acho que deve ser muito bom, né? É, a mortandela do lanche, ela já é a Serat, é considerada aí uma das melhores mortadelas que tem no mercado, né? E ela vem com, o lanche vem com provolone também, né? É isso, a gente tá aqui no Roca Bar, né? É, tem outros lugares aqui que fazem esse mesmo lanche, só que o pioneiro é o Roca Bar e o Bar do Mané. Os outros, eles vieram depois, aí esses dois serviram como inspiração pra esses outros. Mas se você quiser comer o tradicional, aí você vem aqui. É, tem dois Roca Bar aqui, né? Mas tá aqui no de baixo, no primeiro piso, e tem também o lá em cima no mezanino. É, só que aqui eu acho que ele fecha um pouquinho mais cedo que o do mezanino. Eu acho que o do mezanino lá em cima é um pouquinho. Mas a gente vai subir lá no mezanino e vamos fazer aí uns takes pra vocês conhecerem. Então tá gente, que eu também tô curiosa pra ver como que é a vista lá de cima. Lá no mezanino é como se fosse considerado uma área gourmet aqui do Mercadão, né? É, é algo mais íntimo também, né? Você não fica perto dos blocos que tem os outros produtos, né? Ali é mais pra você sentar, tomar um chope, um suco, pedir um petito, uma porção ali. E aqui é um lugar que tipo assim, tem que vir mais uma vez pra conhecer tudo, né? Tem que fazer mais uma visita. É muito grande, sabe gente? Tem muita coisa pra conhecer. Uma visita só, senão... Mas vale a pena, quem for vir turistado em São Paulo, não deixa de vir conhecer aqui. E agora chega de papo curado e vamos... E vamos trovar o lanche e esse pastel aí. Gente do céu, é muita mortadela. E ele vem com o queijo provolone, como eu falei aí pra vocês, né? Então é um lanche quente e não é fio. É, não tem só isso. Mas tem também com tomate, com maionese, tem outros tipos de frango isso também. Tem aproximadamente 300 gramas de mortadela em cada lanche. É, é muita coisa. Olha o tamanho disso. O pastel de camarão é com camarão rei, né? Isso, camarão rei. É um camarão bem grandão, pessoal. Vem cebola também, cebola picada, e catupiry, ó. E bastante. É recheado, realmente é muito. Não tem que falar, né? O recheio é sem miséria. E agora vamos ver esse mesmo, tá bom. Ah, o lanche... Eu adoro mortadela. Eu acho que lembra até a infância, sabe? Essa que vinha da escola, assim, comia à tarde de pão com mortadela. A gente pulava um muro lá na hora do intervalo, vinha na padaria, comprava baguete, pão, mortadela e comia na escola. E vou falar pra vocês, é simples, é pão com mortadela e queijo. Só que é muito gostoso. E a quantidade que vem, assim, ó. O pastel também tá super bom. Pro Gull, que não gosta de mortadela é um veneno. É, eu não gosto, galera. Podem me julgar aí, me chamar de fresco. Mas é uma coisa que eu já tentei. E realmente não vai. Aí você pode falar, mas você tem um canal sobre comida, você tem a comer de tudo. Como assim você não come a mortadela? Por isso que nós somos dois, né? Porque como eu não como, ela tá comendo aqui e vai falar pra vocês o que ela acha. Ah, a mortadela em si, ela é a Cerati. Então, assim, é mortadela de qualidade. Ela não é tão forte, ela tem um gosto que é típico dela mesmo, sabe? É diferente da marpa, da perdigão de fumar. O valor é altinho, né? Bem alto. Foi R$54,00. Eu gravei o cardápio aí mesmo mesmo. R$54,00. Mas é aquele negócio, você não paga só pelo produto. Você tá pagando pela experiência de você estar aqui num lugar tradicionalíssimo. Tá dentro do mercadão, que é um ponto turístico. E ponto turístico, vocês sabem, pessoal. As coisas são mais caras mesmo, não adianta. É R$54,00, né? Tanto o pastel quanto o lanche. É R$54,00. É. É bem caro. Muito mesmo. Se você tiver um crush aí, melhor dividir a conta. Claro. É melhor mesmo. Mas é assim, tipo, você vai pagar caro. Só que é uma coisa simples. Você também não vai pensar. Ah, joguei R$54,00 fora, R$54,00 fora no lixo. Não. Porque, ó. Deixado. Entendeu? É muito. É catupiry original. Camarão é daqueles pequenininhos. Geralmente, vem aquele pequenininho acinzentado, né? Esse daqui já não. É um camarão bem grande. É o camarão rei. Até no cardápio. A massa é bem sequinha, eu achei. Não é aquela encharcada de óleo. Ó. Veio o camarão ali no ponto certo. Veio... Porque tem uns que vem, né? Meio cru, assim. Não chega a pitar... Ou, às vezes, ele passa demais. Aí o camarão, ele endurece. Ele fica emborrachado, né? Eu achei que tá no ponto certo. Eu ia experimentar esse pastel. Bem temperado. Passa bem temperado. Eu me dou bem, né, gente? Porque eu como os dois. Então, onde eu vou, eu como de tudo. Eu acho que eu me dou melhor aí no canal. Porque ele deixa umas coisas. Eu já falo tudo. Eu sou mais chato pra comer. E é assim, é uma refeição, entendeu? Porque ela é bem grande, bem recheada. Quantas gramas será que tem de recheio na situação? Eu acho que tem bastante, viu? Pra mim já vai ser o meu almoço, entendeu? Agora eu não como mais nada. Assim, só lá na chanta. É uma refeição mesmo. Sustenta muito. Ah, inclusive, eles começaram, os primeiros que começaram a vir aqui, é os caminhoneiros, né? É, a história aí por detrás desse lanche tão fechado e pesado, na verdade era porque, como aqui, os caminhoneiros vêm pra descarregar a mercadoria, né? Pra quem tem o boxe, eles tinham que comer algo que sustentasse eles aí pra pegar o caminhão de volta, né? Uma coisa que sustentasse aí pra seguir viagem, né? Pra seguir viagem, né? Então... Um simples lanche virou algo totalmente turístico aí, uma gastronomia alta, né? Com o valor hoje bem mais... bem mais salgado do que era antigamente. E aí, você acha que você dá conta? Não. Não dá, né? Tá muito grande mesmo, galera. Não, não. A outra metade tem que levar pra viagem ou vim comer com mais alguém, porque não dá pra comer um lanche sozinho. A não ser que você coma muito, muito, né? Com muita forma. Por uma pessoa aí que já é acostumada, comer bastante, aí você vai. Já tiver com o estômago dilatado, vai. Vai. Se não, não consegue não. E o pastel é a mesma coisa. Gostei do pastel. A massa, ela é bem crocante, é fina. Eu já até fiz uns vídeos aí no canal falando sobre o pastel. Geralmente vem aquela massa mais grossa, que ela é um pouco mais forte. Tem gosto até de remédio. Ou vem muito enxarcado de óleo, pingando o óleo. Esse daqui não tá, tá bem sequinho até. E assim, gente, pra quem gosta de camarão, camarão e catuferi é uma combinação maravilhosa, né? Não tem como achar ruim. Igual tem aquele cucu bambu também, né? A gente vai trazer no canal aí também. Exatamente, tem uns camarão lá empanado com catuferi. Nossa, vai ser muito bom. A gente adora camarão, então é um prazer pra comer. Então, pessoal, agora a gente vai fazer as considerações finais aí, da nossa opinião. Se a gente voltaria ou não. Eu voltaria. Voltaria. Tipo, se eu estivesse aqui no Mercadão, vindo pra fazer alguma coisa. Ou até aqui na 25, porque pra quem não sabe, a 25 fica bem aqui, ó, encostada no Mercadão. Bem aqui do lado, aqui. Então, a 25 aí, a gente sabe que é uma parte de compras aí de São Paulo, conhecida no Brasil inteiro. Fica lotado todos os dias, né? Então, se você vier pra cá, quiser dar um pulinho. É, tem uma referência aí, né? Pra quem não conhece aqui, como chega, a referência é a 25 de março. É, você chegou ali na 25, você perguntou pra qualquer pessoa. Hoje é o Mercadão. É só perguntar. Eles já vão te indicar. É muito próximo. Então, assim, acho que vale a pena. Eu voltaria, sim. Eu também voltaria. É muito bom. Realmente, o que, né? O que pesa um pouquinho é o valor. É o valor. Acho que é muito alto. É porque aqui também virou meio que um ponto turístico, entendeu? Então, eles metem a faca mesmo, não precisa, não adianta. É. Porque virou muito ponto turístico. Mas, assim, o lanche é muito gostoso. O pastel é muito bom, de verdade. Mas é muito bom. E a gente quer indicar aí pra vocês. Então, deixa no comentário se vocês já vieram, se vocês vão vir, o que vocês acharam do preço do lanche, né? Bem preparado aí, né? Nós achamos que vai encontrar coisa baratinha. E toma cuidado com o povo que tem de fruta. Aqui nada é barato. É, tem uns comerciantes aí que tentam meter o louco, aplicar o bobo. Logo quando a gente entrou ali, já na entrada, já veio um pedindo antes de provar tal fruta. Como que era? O olho no grande, eu acho. Mas, nunca vi isso daí. Aí eu falei, não, eu tô suave, porque aqui você pode fazer a degustação, né? Então, eles vêm, aí você prova, aí já meio que começa aquela pressão ali pra você comprar, aquele constrangimento. E tem pessoa que tem problema em dizer o não, né? Tem pessoa que não consegue. Então, eles acabam usando esse, essa é a artifício, pra fazer você levar. Ah, e aí, tipo, uma bandeja de com os morangão bonita, assim, realmente as frutas são muito boas. Mas é R$200,00, então vocês ficam espertos aí com o lugar pra cá. É, aqueles que vai pesar lá, dá um preço absurdo. Você, às vezes, fica com o seio de falar não e acaba levando. Então, não tenha medo de falar não. É, fala meu na cara. É, você provou que você vai ter que levar. E alguns lugares cobram degustação, antes de você desgustar, perguntar, ó, você vai me cobrar? Eu tô provando aqui, vai ser cobrado? Já pergunta, já. É, então fica esperto aí. Então, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, comenta aqui, pessoal. Eu adoro conversar com vocês, eu respondo um por um aqui no canal. Ativa o sininho de notificação, pra sempre receber a notificação, quando ela sabe de novo. Quem já inscreveu, deixa a inscrição que tá ok, porque às vezes pode acontecer alguma coisa e sair ali na inscrição. Então, eu vou pedir pra vocês que já se inscreveram, conferem aí se tá, né, inscrito no canal. E deixa aí nos comentários também, lugares que vocês querem que a gente vai. A gente vai, a gente vai trazer muitas coisas aqui no canal. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, Instagram do Google também. Então, se quiser mandar um direct, manda lá que a gente vai ter o maior prazer em responder. E tá pertinho de vocês aí. É isso aí, a gente lê tudo nos comentários aí. E a gente adora, né, pra falar a verdade. Eu adoro, cara, vocês comentam, eu gosto muito. E é isso, galera. Até o próximo vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Mandar um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Até, valeu. Tchau.